Esse é o Bodoglin, é o brabo da putaria Já vieram grey, pães bota, bota, tu União e bota, solta, bota, tu élode, bota, solta, bota, tu Pega a visão Tiago Silvestre no Youtube Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as mostocas Pelas mãos do WP palavra Vão bailar no TG Bagulho de verdade Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Já vira, mas bota, bota tu, judeu, bota soca, bota tu, judeu Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Já vira, mas bota, bota tu, judeu, bota soca, bota tu, judeu Iphone no suporte, ela vixou, pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele atrou, deixou pros pitbull, dão pra pro chão Então vai descendo no talento, sai a voz, pode vir na vinheta, acabou, cita não para Tinha de tensão, tu quer fazer, eu te quero lembrar Tipo, se você deixar, eu vou te dar uma batada Fima, filma, senta e costa, tu fica de quarto, não bota, bota Fábio reto, mina, eu vou te fazer uma proposta Fábio reto, caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Vному, vou te fazer uma pick about, vou te traparar Entendeu? Só coro com todas as coisas histórias Elas vão só pipeta, enfants, Infinity, o bagulho de verdade Now enterめて, caiu o bagulho, fui Então vieram nós, bota, bota tu, judeu, bota soca, bota tu Toma, toma